O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Tereza, em Vitória. A vítima, um homem de 26 anos, foi encontrado morto na porta de casa. Imagens de vídeo monitoramento flagraram quatro homens saindo do veículo após o assassinato. A princípio, a motivação, a gente prefere que a investigação caminhe um pouco mais para que a gente possa apontar de forma concreta. Sabe-se que tem ligação com motivo tópico, com tráfico, mas que a gente precisa aprofundar melhor essa parte da investigação. A prisão de um dos autores do crime aconteceu nesta segunda-feira no Morro dos Alagoanos, na capital. O jovem de 19 anos estava em casa no momento em que foi preso. Em depoimento, o jovem negou que tivesse participado do crime, mas, segundo as investigações da polícia, não restam dúvidas de que ele é um dos quatro homens que cometeram o assassinato. A polícia não tem dúvida de que ele é um dos autores, pelo menos nesse momento da investigação. Ele foi reconhecido, ele está no local do crime. Apesar dele, como a gente sabe que é comum ele negar, ele aponta outro colega, um dos colegas, lá saindo de dentro desse veículo na ação criminosa. O carro em que a vítima foi morta era da irmã. Na época, ela informou a polícia ter emprestado o veículo para que o irmão levasse os sobrinhos ao cinema. De acordo com os exames cadavéricos, antes de ser assassinado, a vítima foi torturada. O que choca a gente é o grau de crueldade que foi feito. Nesse caso, a princípio, a vítima foi executada dentro do veículo. Dois disparos foram efetuados. Um na região do peito e outro na região da cabeça. E a vítima não teve sequer meio para se defender. A polícia busca pelos outros participantes do crime. O delegado-geral da Polícia Civil pede que a população contribua com informações sobre o caso. Há uma necessidade, nós temos ainda a contribuição da comunidade, da sociedade, no sentido de que quem tiver conhecimento dos autores, um já está identificado, mas nós precisamos identificar os demais, que faça o 8-1, que traga para a gente informação, nos ajude no sentido de identificação.